Oração poderosa para a prosperidade Bem-vindos a este vídeo para acompanhar conosco esta poderosa oração dedicada à prosperidade. Neste momento de conexão espiritual, vamos elevar nossas preces confiantes de que o Universo está sempre pronto para nos abençoar com prosperidade em todas as áreas de nossas vidas. Ó Criador do mundo, tu que dissestes, peças e receberás, embora esteja nas alturas em vossa divina glória. Inclinais seus ouvidos a esta humilde criatura para satisfazer-me o desejo. Ouve minha prece, ó Pai amado, e fazei que por vossa vontade eu obtenha a graça que tanto desejo. Faça o seu pedido de oração. Deus, supra agora todas as minhas necessidades, segundo as suas riquezas em glória. E serei sempre grato por suas riquezas, sempre ativas, presentes, imutáveis e abundantes em minha vida. E que isso seja feito pelo poder e nome de vosso adorado Filho Jesus. Salmo 23 O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas verredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu está comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Que assim seja, amém. Preparas uma mesa perante, não temeria mal que isso ela se enc América. A tuaida, ela se encigou Na presença dos meus inimigos, por causa do vida da morte. Obrigado.